Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de passar um dia comendo só Livap. Pra quem ainda não conhece ou não tá tão familiarizada, né, a Livap é uma empresa que trabalha com comidas congeladas saudáveis, né, e que tem a proposta de trazer mais praticidade pro nosso dia a dia. E eles trabalham com várias opções de lanches, doces e também refeições, né, que são vendidas já em pratos combinados ou separadamente pra quem quer montar a sua própria combinação também. Todos os pratos são feitos com ingredientes naturais e de preferência orgânicos, né, são produzidos por agricultores familiares e também não tem nenhuma adição de corante, conservante ou qualquer outro aditivo, ou seja, comida de verdade. E pra quem tiver o interesse de experimentar também, eu vou deixar um cupãozinho de desconto aqui na tela, tá, que é o DAIENECALMON1, é DAIENECOMER, você pode também copiar aqui embaixo, tá, na caixinha de descrição do vídeo, que vai te dar 10% de desconto na sua primeira compra lá no site da Livap. A Livap, ela trabalha com entrega em alguns estados, né, e você pode consultar se a sua região é atendida lá mesmo no próprio site deles, que é o livap.com.br. Então, vem comigo agora conferir como foi o meu dia comendo as refeições congeladas da Livap. Bom, essas foram as comprinhas que eu fiz na Livap, né, eu comprei, assim, alguns itens pra fazer uma combinação de almoço e jantar e também um lanchinho, uma sobremesa aqui. Então, eu comprei, ó, batata doce com páprica, comprei também repolho com ervas frescas, arroz de couve-flor com cenoura e castanhas, é, esse aqui é o frango com amendoim da Emonpepe, frango com crosta de castanha de caju e um mix de quinoa com vegetais, que é esse aqui, né, então, basicamente, eu peguei, assim, uma proteína pro almoço, uma proteína pro jantar, né, uma combinação, assim, de uma saladinha e tamanho arroz, esse aqui é o mix de quinoa. Pra sobremesa, eu escolhi, ó, o bolinho de cenoura com gotas de chocolate 70% cacau, que eu vou experimentar aqui, já tô de olho nele, e também bolinhas de tapioca com chia e linhaça pro lanche. E quando você compra uma refeição da Livap, né, você tem duas formas de preparar ela, né, pode ser no micro-ondas ou no banho-maria. Esse tempo, ele varia, né, de acordo com o que você tá esquentando aqui, tipo, o frango, ele tem um tempo diferente, né, batata doce vai ter um outro tempo, o repolho também, um tempo diferente. No caso da batata doce, você pode preparar ela, né, esquentar a refeição por 1 minuto e 40 segundos no micro-ondas ou por 6 minutos no banho-maria. Dos itens que eu comprei aqui, pra quem vai preparar no micro-ondas, né, ele tem um tempo, assim, que varia, ou entre 30 segundos e 2 minutos aqui, dependendo do item, mas no banho-maria eles têm tempos mesmo bem variados, ou 4 minutos, 6 minutos. O que demora mais, por exemplo, é esse bolinho aqui de cenoura, que no banho-maria você teria que esquentar ele durante 15 minutos. Então eu acho que no micro-ondas, nesse caso aqui, seria bem mais prático você esquentar por 30 segundos. Então hoje eu vou começar fazendo o meu almoço, né, eu vou optar por preparar no banho-maria dessa vez, e vou fazer agora um frango com amendoim e lemão-pepe, um mix de quinoa com vegetais, com repolho com ervas frescas. E a outra combinação eu deixo pra minha janta, que eu também vou mostrar pra vocês. Pronto, eu já coloquei a panela com água no fogo, né, pra esquentar, e o segredo do preparo é o seguinte, gente, depois que a água ferver, vocês vão colocar os saquinhos, tá, da sua refeição todos juntos ali em banho-maria. E o tempo que elas devem permanecer ali no banho-maria vai ser o tempo máximo indicado de um dos itens que vocês estão usando. Por exemplo, o repolho com ervas frescas, ele tem um tempo de 8 minutos e 30 segundos, que é o maior deles. O mix de quinoa, ele tem preparo de 6 minutos, e o frango com preparo de 8 minutos. Então como esse aqui do repolho é o maior, 8 minutos e 30 segundos, você vai deixar por esse tempo, tá, no banho-maria, e depois retirar os 3 saquinhos juntos. e depois retirar os 3 saquinhos juntos. Bom, então aqui de tal, o prato já pronto, né, depois de preparado no banho-maria, eu achei até a quantidade razoável, né, parece pouco quando ele tá no saquinho ali, mas são 90 gramas de repolho, 100 gramas do mix de quinoa e 110 gramas do frango. E eu vou começar a provar agora. Que eu já gostei de cara aqui no repolho, é o tempero dele, né, esse repolho é preparado com ervas frescas, eu vi aqui na embalagem que ele tem cebolinha, vinagre de arroz, óleo de gergelim, salsinha orgânica e sal rosa. Então ele, de fato, é um repolho, assim, uma saladinha com uma certa acidez, né, mas bem temperadinho, bem gostosinho. E o que eu acho legal nas refeições da Livapia é que é uma comida congelada, mas é uma comida com gosto, aquela comida com gostinho, né, de tempero caseiro, bem temperadinho. Esse mix de quinoa aqui, ele também tá bem gostoso, ele tem cenoura, repolho roxo, quinoa vermelha, cebolinha orgânica, limão taiti, cebola, sal rosa e azeite. Então ele tá com gosto muito bom também. Já o frango, que eu vou provar agora, né, deu pra ver que depois do banho-maria, assim, ele não ficou tão crocante, sabe? Mas pra mim não tem problema, não. Ele fala aqui na embalagem que ele é empanado com amendoim e lemon pepper, né, um peito de frango sem antibiótico, tá, empanado com aveia em floco, semente de girassol, amendoim, clara de ovo, limão orgânico, azeite e temperado com lemon pepper e sal rosa, né? Gente, que delícia, que delícia esse frango, sério. Gostei muito, gente, o tempero dele é delicioso, do jeito que eu gosto, e eu que amo uma comida temperada, gente, coloco o tempero em tudo, então pra mim tá maravilhoso. Pra mim, então, gente, esse repolho com mix de quinoa e o frango com amendoim e lemon pepper ficou uma combinação deliciosa aqui pro almoço, eu gostei muito mesmo, achei que a quantidade é bem razoável, assim, pro almoço, pra quem quer uma refeição prática também comer saudável, né? E eu vou continuar comendo aqui e volto logo mais com a minha sobremesa. Bom, esse aqui é o bolinho de cenoura com gotas de chocolate, 70% cacau, que é o que eu vou comer na sobremesa, né? Ele é um bolinho de 60 gramas, tá? E feito com cenoura, farinha de arroz integral, açúcar demerara, chocolate 70%, gema de ovo, clara de ovo, polvilho doce, óleo de coco e fermento em pó. Ele ficou assim, ó, 30 segundinhos no micro-ondas, tá bem quentinho, fofinho, olha só, parece que tá delicioso, né? Vou provar agora. Hum, gente, adorei, ele tem um gostinho bem levinho de cenoura, sabe? Ele esquentou por igual aqui, e dá pra ver que a parte de dentro dele é bem macia, sabe? Chega a ser aquele macio, meio cremoso, com esse gostinho aqui do cacau, né? De chocolate 70%, gostei. Pra uma sobremesa, assim, depois do almoço, ou pra um lanchinho da tarde, sabe? A hora que você quer comer alguma coisinha doce ali, é uma opção prática, saudável, ficar pronto muito rápido, gente. 30 segundinhos no micro-ondas, só tirar do congelador, esquentar rapidinho e comer. Recomendo. Gente, essas são as bolinhas de tapioca com chia e linhaça, né? São 60 gramas, são 5 bolinhas aqui que vieram nesse saquinho, e os ingredientes dessas bolinhas aqui, ó, é goma de tapioca, queijo minas frescal, linhaça dourada, chia, sal rosa e pimenta do reino. Tô comendo agora, e mais uma vez, assim, tem aquele gostinho de tempero, sabe? Que você sente a chia, linhaça, ele é meio salgadinho, dá pra sentir o queijo também, tem essa texturazinho, de goma de tapioca, né? Uma coisa que lembra bem o dadinho de tapioca, que por acaso eu amo. E eu gostei desse bolinho aqui. E eu gostei desse bolinho aqui, bom, então essa aqui vai ser a minha janta, né? Eu preparei em banho-maria o frango com crosta de castanha de caju, fiz também a batata doce com páprica, e o arroz de couve-flor com cenoura e castanha, acho que tá tão bonito aqui, que eu já vou provar também, gente, pra ver se tá gostoso. Esse frango aqui com a crosta é um frango sem antibiótico, tá preparado com castanha de caju, azeite, sal rosa e pimenta do reino. A batata doce, ela leva também azeite extra virgem, sal rosa, páprica picante e páprica doce. E o arroz de couve-flor, né? Ele leva também cebola orgânica, castanha de caju, cenoura, salsinha orgânica, azeite e sal rosa pra temperar. Tudo bem temperadinho também. As duas porções aqui, ó, de couve-flor e de batata, cada uma tem 100 gramas, e a porção do frango é uma porção de 110 gramas. Vocês podem ver como ela preenche o prato direitinho, né? É o suficiente aí pra gente comer bem, comer saudável. E no banho-maria, essa porção, ela levou, né, das três porções juntas, levou seis minutos. Se fosse preparar no micro-ondas, era só colocar por dois minutos e dez segundos, então foi mais rápido até que o almoço. Mas, deixa eu parar de falar, né? Deixa eu comer e jantar. Batata doce tá bem gostosa também, dá pra sentir o gostinho de páprica. Vou provar o frango agora, com essa crosta de castanha. Eu achei o frango do almoço bem temperado, muito gostoso com lemon pepper. Esse aqui da castanha tá bem gostosinho também. É menos temperado, claro, né, você não sente aquele gosto tão acentuado como o do lemon pepper. Mas ele tem uma crosta deliciosa, com gostinho maravilhoso de castanha. E acho que o que eu mais gosto, gente, é o fato de você tá comendo uma comida, assim, bem feita, uma comida saudável, né, que não leva conservante, não leva corante. Todos os ingredientes são naturais e em sua maioria também orgânicos, sempre que possível. Então é bem legal, porque a gente come, assim, com praticidade. E o fato de você não precisar ficar na cozinha fazendo, preparando uma refeição, que é uma refeição que você possa preparar e levar um tempo. Então pra quem tem um dia corrido, por exemplo, hoje eu tive um dia mega corrido por aqui, fiz bastante coisa. Então, quebrou muito o meu galho. Ajuda muito no tempo, ajuda a gente a ser mais produtivo no dia a dia. Então eu tô adorando comer essas refeições da Luivapa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido informativo pra vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo de compra, sobre a entrega, ou algum prato específico que vocês queiram ver por aqui, pra saber se vale a pena comprar, é só deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, tá bom? Ah, e se inscrevam aqui embaixo pra acompanhar as próximas publicações, deixem aquele like bacana aí embaixo se você curtiu esse vídeo e não deixem de me seguir também no Instagram da Yenne Calmon, que é da Yenne com E, tá? Que eu tô sempre contando novidades por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.